Nós vamos começar agora a correção das nossas atividades 5. Nosso primeiro exercício é na página 108, número 39. De 1 a 100, a quantidade de números primos que termina com o algarismo 9 é 3, 4, 5, 6 ou 7. Bom, caso você tenha dúvida, basta você pegar o seu livro didático na página 107, que você vai encontrar todos os números primos de 1 até 100. E aí você vai analisar qual deles termina com 9. É o 19, é o 29, o 59, o 79 e o 89. Então nós temos 5 números, resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício é o número 42. O número 6.561 representa a área de um sítio. Represente-o da forma fatorada. Bom, se eu preciso fatorar o número, eu preciso dividi-lo. Dividi-los, dividi-lo em números primos. Então você vai escrever o número 6.561 e vai começar a dividir. O primeiro número primo é 2 e só vai dividir se o número for par. Como ele termina em 1, ele não é par, ele é ímpar, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Ou seja, fatorar esse número é dividir ele por 3. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a forma fatorada é a base, o número que eu usei para dividir, 3. E o expoente, quantas vezes esse número apareceu? 8. Então ficamos com 3 elevado a 8. Nosso próximo exercício é o número 44. Encontre os divisores primos dos números abaixo. Bom, eu vou dividir então esse número e vou ver quem são os números que eu consigo dividi-lo. O número 45, eu vou fazer um risco, por ele ser ímpar, eu vou começar a dividir do 3. 45 dividido por 3 é 15, 15 dividido por 3 é 5. 5 é o número primo, então só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Lembre que quando você faz essa divisão, você utiliza apenas números primos. Então quais são os números que você usou aqui? O número 3 e o número 5. 45 vai ter somente esses dois números primos que pode dividi-lo. Na letra B, nós temos o número 18. Então eu vou fazer o 18, vou fazer um risco, e eu vou começar pelo 2, porque ele é par. 18 dividido por 2 é 9, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Quais os números que nós utilizamos aqui? O 2 e o 3 para fazer a divisão. Então os divisores primos dele, 2 e 3. Na letra C, nós temos o número 144. Ele é par, enquanto for par você divide por 2. 144 dividido por 2 é 72, dividido por 2 é 36, dividido por 2 é 18, dividido por 2 é 9. 9 vai ser divisível por 3, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Quais os números que nós utilizamos para fazer essa divisão? O número 3 e o número 2. Letra D, número 49. 49, ele só vai ser divisível por 7, que vai ser 7. E 7 é o número primo, então só divide por ele mesmo. Logo, o único número que nós utilizamos aqui para fazer a divisão é o número 7. Número 45 agora. Determine os divisores compostos dos números abaixo. O número, ou ele é primo, ou ele é composto. Então, o que eu vou fazer? Vou determinar todos eles, e aí eu vou escolher aqueles que não são primos. Automaticamente, eles serão compostos. O primeiro passo que eu vou fazer é dividir o número pelos primos. Então, eu vou dividir o letra A, o 2, por 2, é 6, por 2 é 3, por 3 é 1. Encontramos os números primos. Agora, nós vamos encontrar todos os divisores dele. Eu vou escrever um X acima do 2, vou fazer outro risco, e eu sempre vou colocar 1. 1 é divisor de qualquer número, então você sempre coloca ele. Agora, você vai multiplicar. Esse 2 vezes 1, 2. Vou para o segundo 2, 2 vezes 1 é 2, já tem. 2 vezes 2 é 4. Agora, eu vou para o 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12. Todos esses números são múltiplos de 2, de 12. 1, 2, 4, 3, 6 e 12. Mas eu quero apenas os compostos. 1 não é primo nem composto, então não serve. 2 é primo. 4 serve porque é composto. 3 não porque é primo. 6 e 12 também são divisores compostos. Letra B. Nós temos o número 32. Vou fazer primeiro o processo, dividir o 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Agora, eu vou fazer um novo risco. Acima do 2, eu coloco a multiplicação, um X, e o primeiro múltiplo é 1. E agora, eu multiplico. 2 vezes 1 é 2. Vou para o segundo 2. 2 vezes 1 é 2, já está escrito. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 16. Você só vai escrever aqueles que já não tem. Aqueles que ainda não tem, aliás. 2 vezes 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 16. E 2 vezes 16, 32. Quem são os números aqui que são compostos? O 4, o 8, o 16 e o 32. Porque 2 é primo e o 1 não é primo nem composto. Nosso próximo número é o 58. 58 dividido por 2 é 29. 29 é o número primo. Só divide por 29 é 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 29 vezes 1, 29. 29 vezes 2, 58. O número 58 tem 4 divisores. 1, 2, 29 e 58. Somente o 58 é um número composto. O 2 e o 29 são primos. E o 1 não é primo nem composto. Letra D, o número 34. Dividido por 2 é 17. 17 é um número primo. Então, ele só vai ser divisível por ele mesmo. 17 dividido por 17 é 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 17 vezes 1, 17. 17, 17 vezes 2, 34. Dos números 1, 2, 17 e 34, o único composto é o 34. 17 e 2 é primo. 1 não é primo nem composto. Vamos agora para o nosso próximo exercício, que é o de número 67. O próximo exercício é o número 67. Uma pista circular ocorre uma competição entre ciclistas. Maria, Fernanda e Isabela. Maria dá a volta completa na pista em 10 segundos. Fernanda em 11 e Isabela em 12. Saindo ao mesmo tempo da linha de partida, após quantas voltas, Fernanda se encontrará na mesma linha que Maria e Isabela? Novamente, nós vamos ver aqui uma coincidência, ou seja, um evento que vai acontecer novamente ao mesmo tempo. Bom, o tempo de cada uma é 10, 11 e 12. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum desses três valores. E eu vou encontrar qual será o múltiplo deles ao mesmo tempo, ou seja, quando esse evento vai acontecer novamente. Bom, 10 dividido por 2 é 5, 11 não divide por 2, repete. 12 dividido por 2 é 6. 5 não divide por 2, repete. 11 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2 é 3. Não tenho mais número par, então vou para o próximo número primo, que é o 3. 5 não divide por 3, repete. 11 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. 5 é o número primo, então só vai dividir por ele. 5 dividido por 5 é 1. 11 não divide por 5, repete. 11 é o número primo, só vai dividir por ele mesmo. 11 dividido por 11 é 1. Então, ficamos com 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 11, que é 660. O que isso quer dizer? Que após 660 segundos, as três vão se encontrar novamente. Mas a Fernanda, ela gasta 10 segundos para dar uma volta. Então, qual volta ela vai estar daqui a 660 segundos? Eu vou dividir 660 por 10. E aí eu vou encontrar quantas voltas ela já deu quando coincidiu novamente para elas se encontrarem. Bom, 6 não divide por 10 porque é menor. Então, você vai pegar 60 e 6 e dividir por 10. Vai ser 6, porque 6 vezes 10 é 60. 66 menos 60 vai sobrar 6. 66 menos 60 sobrou 6. Eu vou descer o zero e vou ficar com 60. 60 dividido por 10 é 6. Zero. Então, nós ficamos com 60. 60 voltas. 60 minutos. Bom, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos corrigir até esse exercício. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios relacionados a múltiplos e divisores. E começar também a correção dos nossos exercícios sobre fração. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida. Não se esqueçam dos horários de plantão de dúvida.